Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. O assunto de hoje é no mínimo polêmico. 2020 seria o fim do mundo? Mais uma vez? Se você é novo aqui no canal, deixe seu joinha, inscreva-se no canal. E lembre-se, a área de membro está ativa no canal, então você pode ser membro do canal, participar dos grupos privados e ainda de grupos no WhatsApp comigo, ali aquela troca de áudio, aquela troca de vídeo, lives, tudo isso para quem for membro do canal, isso é bem bacana. E claro, o conteúdo aqui no YouTube é livre, então fique à vontade, confira os vídeos, compartilhe e deixe seu comentário no assunto que você desejar. O último vídeo do ano de 2019 será, claro, em relação às várias queimadas que estão acontecendo no mundo, não tem como negar o que está acontecendo e em grande escala, em vários países. Quando a gente diz vários países, é porque a gente tem Chile, a gente tem a Austrália que está queimando, literalmente, houve as queimadas no Brasil e tudo mais. Mas, o que poucos sabem e o que a internet não divulga muito, mas as massas da internet, os grupos de WhatsApp, as tias do WhatsApp, que apenas compartilham sem ler as coisas, muitas vezes distorcem um pouco as notícias. Um pouco eu estou sendo educado. Essas queimadas, elas estão ocorrendo há muito tempo, porém, a dimensão delas já foram muito maiores. Se vocês olharem esses gráficos que estão aparecendo aí, em alguns países, mostram o quanto as queimadas já foram assustadoras. Sim, elas já foram muito maiores do que a gente costuma ver. Os incêndios no Brasil também tiveram uma alta entre 2003 e 2004, muito maiores do que as de 2019. Outros países, como a Sibéria, em 2003, também tiveram alta. As queimadas na Indonésia, na África, o Congo, vários países tiveram altas nas queimadas no ano de 2003 e 2004. O porquê disso? Foi uma grande atividade também do nosso Sol. Então, pode ter uma grande ligação com o que está acontecendo hoje e o que os cientistas estão lá em cima revirando para entender o que está acontecendo com o nosso Sol. Existem algumas anomalias, como se ele estivesse se preparando para algo muito maior. Ou ele vai injetar uma massa coronal gigantesca, que é aquela massa de energia que bate na Terra e dá aquelas auroras boreais lindas, mas também pode destruir a nossa comunicação de uma forma que a gente, na nossa sociedade atual, não conhece. Imagine 2020, uma grande explosão e nós sem internet, sem celular, sem comunicação, sem luz elétrica. Tudo esse tipo de coisa assusta muito. Então, em 2020, os cientistas focam muito na pesquisa com o nosso querido Sol para tentar entender o que está acontecendo dentro dele, o que é muito difícil. Mas, mas a sonda Parker Solar conseguiu isso e está trazendo dados incríveis. Ela foi a sonda que mais se aproximou da coroa solar para trazer mais informações sobre o que o Sol está jogando em nós e como ele está se movimentando, como ele está vivendo a sua vidinha. Se isso vai realmente implicar na nossa vida aqui embaixo ou não. Mas um fato é que as queimadas, o calor insuportável, a Austrália está vivendo o pior calor de, o pior calor da sua história. E as queimadas estão sim sendo as maiores de sua história também. Mas por ser um país pequenininho, um país afastado, uma ilha, isso é aflito pra caramba pensar que aquele lugar que tem belas praias e tudo mais, ele também necessita de uma certa atenção e agora está pegando, literalmente, está pegando fogo. O Chile também pegou fogo. A Califórnia nem precisa falar, né gente? Até tem um comentário bem legal no Netflix sobre as queimadas na Califórnia, o quão monstruosa, rápida e devastadora ela pode ser. Também indico pra quem quiser assistir. E aqui no Brasil a gente teve na Amazônia, mas como eu volto a falar, esse tipo de queimada já foi até maior nos anos de 2003, 2004. Isso não é motivo pra ignorar. Mas pra vocês entenderem que já houve picos maiores de queimada e que isso pode vir a acontecer futuramente e com mais força ou menos força. Mas claro, o entendimento do que o sol tem a ver com isso também pode trazer um novo olhar pro estudo. E que em 2020 a gente consiga olhar pras notícias, olhar pro modo que as matérias estão sendo feitas de um jeito que a gente consiga filtrar melhor as coisas e não levar, enfim, pro lado energético, baixar a vibração, ficar preocupado, triste, como se tivesse que fazer algo. A gente faz, a gente fazendo pra nós, na nossa comunidade, isso já transforma o mundo. Mas a mídia, ela te dá uma enxurrada de desgraça que tá acontecendo no mundo, coisas que já se repetiram muitas vezes, mas agora é mais forte, a gente tem mais contato com o celular. As crianças, os bebês estão com o celular nas mãos. Então, todo mundo tá conectado 24 horas com o que tá acontecendo. Então a notícia é muito mais rápida do que lá em 2003, quando houveram queimadas muito maiores. E isso afeta as pessoas, a energia das pessoas. O final de ano sempre é aquele negócio mais carregado. Então a gente tenta ao máximo explicar que nem tudo é o que parece. Inclusive, o título desse vídeo, que provavelmente muitas pessoas clicam automaticamente por já ter o seu subconsciente, a ideia de que precisa saber quando o mundo vai acabar. Então, pense diferente e mostre que 2020 vai ser muito melhor do que esse 2019 pesadão, trevozão que foi. Vamos lá? Eu espero vocês em 2020 com muita paz, muita luz e que possamos trazer sempre mais materiais legais pra vocês. Não deixe de acessar o nosso site, ele ainda está no ar, não sei por quanto tempo, pessoal. As matérias lidas estão se perdendo, e isso é bem triste, mas o YouTube continua aqui ainda, pois no momento é a nossa principal plataforma. Aqui embaixo também, nossas redes sociais sigam e um feliz 2020 e que possamos continuar juntos aqui e em quais forem as redes também. Um abraço e até lá. Valeu!